E aí galera, beleza? Bem-vindo ao Historizado. Compre a história de tudo mais uma vez aí para o nosso História Origens nesse feriado de finados. Para a gente ter ideia de onde vem essa ideia de uma homenagem aos mortos que eles merecem, né? Na verdade. Então dê seu like aí, se inscreve no canal Historizado para a gente poder ver e tratar um pouco desse assunto aqui. Bem, finados, como a gente diz, é um feriado católico, claro, né? E ele é um feriado relacionado a uma homenagem aos mortos. Cada um tem a sua forma de homenagem aos mortos. No Brasil, tradicionalmente, a gente visita os cemitérios e tudo mais. Mas se vocês querem saber aí as outras formas e outras maneiras e a visão protestante e espírita, fica ligado no Historizado, fica ligado aí. Continua vendo o vídeo, dá o seu like. Bom, por volta do século II, já depois de Cristo ali, muitos cristãos, eles já rezavam para os seus falecidos nos túmulos, né? No século II, eles já rezavam nas catacumbas, porque ali no século II ainda existiu uma perseguição cristã por Roma, que é só no século III, praticamente, que essa perseguição vai acabar, né? Ali com Constantino, né? E depois vai se tornar a religião oficial com o imperador Teodosio. Então, o imperador Constantino, ele acaba com a perseguição e Teodosio oficializa, mas já é século III. Então, no século II, os cristãos já tinham o hábito de rezar pelos seus entes queridos, já pelas almas dos mortos e tudo mais, nas catacumbas, né? Que era onde eles rezavam escondido por debaixo da terra e tudo mais, e também onde enterravam os seus queridos cristãos. Quando se enterrava nos cemitérios pagãos romanos, eles também iam lá e faziam suas orações cristãs e tudo mais. Por volta do século V, a igreja passou a dedicar um dia para rezar, rezar para todos esses mortos. A igreja, no século V, quer dizer, Roma estava caindo, estava entrando na Idade Média, ela então decidiu fazer um dia de oração para as pessoas que ninguém conhecia, para indigentes, para pessoas que morriam e não tinham familiares para rezar. Porque como já tinha esse hábito de fazer essas orações, né? Não tinha aí a ideia de rezar para esses indigentes. E aí eles começaram a obrigar essas comunidades a rezar e tudo mais. E chegou o momento que o Papa Silvestre II, e depois, logo depois dele, o Papa João XVII, passa a comemorar o dia de finados no dia 2 de novembro. O Papa João XVII e depois o Leão, o Papa Leonon, o Papa Leonon, ele escolhe o dia 2 como dia de finados, inspirado no dia primeiro, no dia primeiro, né? Que era o dia de todos os santos, que se rezava para todos os santos. E ele escolhe o dia 2 para rezar para as pessoas conhecidas, os entes queridos e os desconhecidos também. Compreenderam? E escolher esse dia 2 tinha a ver também com o dia 31 de outubro, que é o dia das bruxas, né? Que nós já comentamos, né? Mas que tem toda uma ritualidade de também homenagear os mortos pelos celtas e que depois foi ganhando uma característica cristã, na verdade, como um todo assim. Então, no dia 2 de novembro, a Igreja Católica, ela escolheu essa data como uma data de a gente rezar, né? De nós rezarmos aos nossos entes queridos, aos nossos mortos e também aos desconhecidos, né? No Brasil, a festividade é você ir até o cemitério, limpar os túmulos, fazer suas orações, colocar flores, coisas do tipo. Compreenderam? Mas, como eu disse, veio a reforma protestante no século XVI e XVII. E muitos protestantes, como Lutero, Henrique VIII, Calvino, eles cortaram muitos dogmas e rituais da Igreja Católica. E nesse momento, o que acaba acontecendo é que eles vão proibir, de certa forma, essa homenagem durante o tempo, mas não conseguem evitar. Então, hoje no protestantismo, também existe o finados, mas eles tradicionalmente trocaram os dias, deram outros nomes e aqui no Brasil, muitas igrejas protestantes, tá? Como a própria luterana, anglicana, metodistas e outras, no próprio dia de finados, eles também, né? Seguem essa tradição. Agora, já no espiritismo, que é uma religião muito comum no Brasil, principalmente o kardecismo, eles comemoram no dia 2 por uma questão de tradição. Então, muitos espíritas vão até o cemitério também, têm o hábito de limpar, botar flores, rezar, mas pra eles a alma não está ali. Então, para os espíritas, eles podem rezar em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer coisa. Compreenderam? Tá gostando? Deu pra compreender aí de onde veio, né, o finados, o porquê que ele veio, a visão católica, a visão protestante e a visão espírita? Porque aí eu quero, claro, falar do finados do México, né? O dia del muertos. O dia del muertos, ó lá. Compreenderam? Né? O dia del muertos, onde você tem uma grande comemoração. Por incrível que pareça, os aztecas, maias e outras tribos indígenas da América Central, já se comemorava, já se comemorava, né, uma espécie de finados, o dia del muertos, né, nessa data parecida com a data católica. Né? E quando os espanhóis conquistaram o México, né, a Guatemala, a Península do Iucatã, a América Central ali, eles acabaram trazendo também a tradição de finados e se misturou, a tradição do finados, católico, galera, olha que doideira, com a tradição do dia del muertos, olha só, para esses indígenas da América. Né? O dia del muertos, para eles, era um dia de homenagem aos mortos, começava no dia, nesse caso, no nosso calendário, começa no dia 31 de outubro, e são três dias de festa. Você tem desfile na rua com a galera, a galera se pinta com máscaras, vai, né, para o cemitério, leva comida que o morto gostava, come, faz um piquenique com o cara, enfeita a casa, leva som, tá entendendo? Faz suas danças, é muito bacana. Na época, eles homenageavam a deusa Miquité Cássio Ruat. Miquité Cássio Ruat era a deusa da morte, que hoje é conhecida, então, como a Dama del Muerte. A Dama del Muerte, ou Nossa Senhora del Muerte. Compreenderam? Dentro do México. E é uma grande festividade. E uma curiosidade, pra gente fechar, é que a Unesco, a Unesco, tá ok, considera um patrimônio imaterial da humanidade, ou seja, um patrimônio cultural da humanidade, o Dia del Muerte no México, e não só lá que acontece, como pela América Central, e os mexicanos que moram nos Estados Unidos. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí, ó, aqui tá aqui, ó, minha caveira mexicana, ela toda enfeitadinha, tá aqui também pra gente comemorar esse finados, esse, né, dia del Muerte, porque eu curto mais o estilo mexicano, tá ok? Se você gostou, dá seu like aí, se inscreve no canal, porque você já ficou historizado, historizado. Um abraço!